Meus amigos, o que eu vou fazer aqui hoje, vou mostrar pra vocês aqui, essa cadeira aqui, quebrou o pé, saiu aqui, escapou esse ferro aqui, soldou ali. Mas como eu não tenho aparelho de solda, então eu tenho que ir arrumar de outro jeito, do meu jeito. E aí meus amigos, vou pegar essa fita aqui, vou cortar o pedaço aqui agora. Ó meus amigos, cortei dois pedacinhos aqui ó, pra colocar um de cada lado aqui ó, um de cada lado, certo? Vai entendendo aos pouquinhos, vamos lá. E agora meu amigo, bota o pé aqui no lugar ó, e vou botar aqui ó, pra medir bem certinho e fazer os furos. Aí meus amigos, agora eu vou furar aqui ó, vou furar aqui ó, e outro aqui. Ó amigos ó, tá furado os dois lados ó, agora eu vou fazer o furo aqui também dos dois lados ó, pra dar certo. E aí meus amigos, tive esse coral lá na parede ó, ela não quer parar, quieta. Ó, o ar já tá furado aqui amigo ó, tá furado o outro lado ó. Aí ó, furado. E agora meu amigo, ó, vou botar no lugar de novo, no lugarzinho que ela é, no lugarzinho certo. Assim ó, vai ficar. E aí meus amigos, agora entra em ação esses pedacinhos aqui ó, um de cada lado. E aí meus amigos ó, agora vai o outro aqui ó, desse lado. Uma roela, mais outra, e as polquinhas agora. Tem um ditado que diz né, que quem não tem cachorro, caça com gato. Então aqui meus amigos, como eu não tenho soldador né, então eu engembrei isso aqui ó, pra não perder a, a cadeira né. Que é uma cadeira grande, que curta em cinco lugares. E tá aqui jogada né, por causa desse, desse probleminha aqui. Agora eu vou apertar bem com a chave ó, vou mostrar pro outro lado também, pra vocês verem. Aí ó, aqui desse lado ó. Ó, desse lado, e do outro lado. Aqui ó, parafuso. Agora eu vou apertar bem apertadinho, e cortar as pontas. Essa aí é a ideia que eu tive amigo ó, pra arrumar essa cadeira aqui ó. Essa aí é a ideia que eu tive no momento né. Dica que a gente ia solta aqui ó. Pega aí a torna fora essa aqui ó, em trinta segundos e mete a solta. Aí meus amigos ó, pronto. Feito o pé da cadeira arrumado. Vem no lugarzinho que já tava né. Agora é só aturar as pontinhas. É isso aí amigos ó. Arrumado, tá vendo ó. Mostrar assim pra ficar mais fácil, vocês verem como ficou bem bom. Aí ó. Tá vendo ó. Aí. Pronto, consertado a cadeira. Agora meus amigos, o dia que for usar ela, vou botar sempre esse pé aqui ó. Pra dentro da parede ó. Tá vendo ó. Pronto. Resolvido o problema. Então essa é a ideia que eu tive amigo. E valeu. Até o próximo vídeo. Até depois. Valeu. Até o próximo. Um abraço. Tchau. Tchau. Tchau.